Olá galera, estou quase finalizando aqui o banheiro, galera, olha como é que ficou aí, ó, a parte de dentro do boxe, olha lá o nicho, prontinho, a coluna que era quadrada, como é que ficou lá, ó, show de bola, aqui vai ficar a parte do boxe, ali vai ser o chuveiro, faixinha de luz lá em cima, aí falta finalizar essa parede de frente aí, onde vai ter a porta de blindé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, já finalizei lá por dentro, vou revocar essa parede aqui por fora agora, como é que ficou aí, tá, depois quando eu finalizar tudo eu mostro por dentro aí como que ficou tudo pronto, ok? E aí, no decorrer do vídeo eu mostro mais pra vocês aí. E aí galera, finalizei aqui, ó, como vocês viram aí, né, a parede finalizada aqui por fora, por dentro também já finalizei tudo, vou tá virando a câmera aqui pra vocês verem, a parede tá entrada, a parte do lado da porta foi finalizada também. Olha como ficou show lá agora, ali vai ser uma porta de blindé, galera, de correio, olha lá, ficou show, do lado vai ser o lavatório, montar aquela pincania, vai ser o lavatório, tá, mas do lado é o, onde vai ser o vaso sanitário, e aqui no final é onde vai ser o boxe, ok? E aí, nos próximos vídeos eu mostro aí com a louça no lugar.